E feriador por aqui, gente. Gente, começando mais um vlog. Eu nem lavei minha cara ainda, mas assim, gente, escutei a chuvinha e levantei correndo. Vocês sabem que eu amo, né? Geralmente 7 de setembro costuma chover aqui na minha cidade. Acho que ano passado que não choveu, mas a maioria dos anos chove. Eu lembro que eu tocava na fanfarra, né, na época da escola e tal. E a gente ia para os desfiles cívicos e voltava moradinho, moradinho. Deixa eu só enxergar a minha filha aqui. Então eu vou começar o meu dia bebendo uma aguinha em jejum. Meio litro, né? A gente passa a noite toda dormindo. E, sei lá, lá você vai uns 7, 8 horas sem beber água, sem se tratar. Então beba água logo que você acordar. E é isso. Preciso voltar a fazer meu boosterzinho, né, que eu sempre faço. Mas, às vezes, vez ou outra eu dou uma pausa, né? Eu tomo uns 3 meses, aí paro um e já passou meu mês de pausa. Preciso voltar a tomar. Mas eu acho que eu tô sem própolis. Então preciso comprar. Enfim, tô aqui enchendo minha aguinha. Tô doida pra tirar esse filtro daqui, inclusive. Porque ele tomou muito espaço da pia, né? Antes eu não tava me importando, mas agora eu tô. E tô pensando em colocar um que não gela água, que é menorzinho. Porque esse aqui, ele é grandinho, porque ele tem a opção da água gelada. Mas tô pensando em colocar um ali. Em cima da minha máquina eu tenho um ponto de água. E colocar um daqueles pequenininhos, sabe? E aí encher já pra pôr na geladeira. Que era uma briga sempre aqui em casa. E que esse filtro acabou com essa briga. De quem que vai encher a garrafa e tal. Mas aí eu compro duas garrafas. Vamos ver, né? As plantinhas lá de fora tomaram um banho. E aí eu vou dar um banho nas daqui de dentro, gente. Ligar minhas plantinhas aqui. E esse regador, sempre que ele aparece, vocês perguntam de onde é. Adoro que ele é dois em um. Além de regar, ó. Dá pra borrifar também. Nas plantas que gostam de uma borrifadinha. Eu comprei ele na Leroy Merlin. Então ele tem essa ponta mais fininha. Que você consegue direcionar bem certinho, ó. Onde você quer que a água caia na sua planta. E a parte do borrifador, ó. Dá pra virar pra todas as direções. Ele não tá desrosqueando, ó. Só realmente dá pra virar pra todos os lados. Porque, ó. Se você vai borrifar aqui, a pontinha do regador fica batendo. Então, eu sempre gosto de dar uma viradinha de lado, ó. Que aí o biquinho não atrapalha. E vez ou outra eu dou essa molhadinha na planta pra aumentar um pouco a umidade. Porque aqui é muito seco, né? Nessa época do ano. Hoje deu uma chovidinha. Ontem à noite já tinha chovido um pouquinho. Mas a chuva demorou cair dessa vez, viu? Tava seco que dói por aqui, menina. Essa aqui tava precisando bastante legal, ó. A folha já tava ficando toda curvadinha. E ó, que é uma planta que aguenta bem, né? Uma jibóia prateada. E ó, quando começa a amarelar as folhinhas assim, eu arranco. Opa! Caiu. Sai bem facinho. Tô pensando até em tirar ela daqui e dar um banhão. Sabe? Embaixo da torneira. Que como as folhas ficam num galho bem longo, até a água chegar aqui, né? Melhor regar com mais abundância. Mas antes de continuar o dia, deixa eu tomar meu banhozinho. Que é de lei. Banhozinho tomado. Agora bora colocar esse negocinho que deixa gente linda. Mas é ótimo pra poder passar os cremes e as coisas no rosto, que o cabelo não fica caindo na cara, grudando no produto. E inclusive quero falar com vocês sobre skincare, mostrar o que eu tô fazendo atualmente. Porque eu já fiz, gente, várias coisas nessa minha pele, né? Principalmente depois da saga que eu tive com as espinhas. Que assim, gente, o fator decisivo pra mim, sem dúvida, no meu coração, assim, do que eu sinto, do meu corpo, que a gente se conhece melhor do que ninguém, foi o fato de ter tirado o Dio. Então, tem um conjunto de coisas, né? Eu até comentei num dos últimos vídeos, acho que foi no último vídeo, que acne é multifatorial, gente. E eu me revirei de dentro pra fora, entendeu? Fiz tudo quanto era exame, de fator hormonal. Tudo que vocês imaginarem pra mim, assim, eu tirei o Dio, acabou. Tem alguns meses que eu tirei e assim, olha a minha pele, perto do que estava. Ainda tem manchinha, uma coisinha ou outra? Tem, mas não existe pele perfeita, né? Existe pele bem cuidada, que é o que eu estou tentando fazer. Então, já fiz vários tipos de skincare. O que eu tava fazendo antes de começar esse, era o que minha adermato, né? Tem me passado, porque eu também tô fazendo um tratamento com adermato, por conta, né? De manter a acne mais controlada também. E tratar, né? A minha pele pra evitar de surgir mais acne. Então, eu tava fazendo ali o skincare do jeito que ela me passou e tal. E, teimosa que sou por mim, aguento em risco. Comecei mais uns 40 dias, uma rotina de skincare diferente. Que, gente, pela primeira vez, eu tô fazendo bem certinho, assim, ó. Bem certinho, de manhã, de noite, de manhã, de noite. E minha pele respondeu muito bem. Assim, minha pele tá gostando, fica bonita quando eu passo maquiagem. Eu não sinto a minha pele repuxar ou muito oleosa. Então, assim, a gente vai ouvir no nosso corpo e aí não tem erro. Pois muito que bem. Há mais ou menos esse tempo aí que eu falei pra vocês, uns 40 dias, uns dois meses atrás, eu tava passeando no TikTok, que, inclusive, não é só dancinha. A gente até precisa falar sobre isso já, já. Tem muita coisa legal lá no TikTok. E eu conheci a Marina. Se você já andou pelo TikTok, provavelmente você já conhece ela. Ela é uma farmacêutica, que ela até fala, especializada em desenvolvimento de cosméticos. Então, ela é especialista na parte cosmética e tal. E ela tava compartilhando a rotina de skincare lá. E, de início, eu achei muito curioso. Porque ela não lava o rosto com sabonete. Sabe os sabonetes, é ozinho de limpeza, que a gente costumeiramente usa? Ela não lava, tipo, principalmente de manhã. Pela manhã, ela não lava o rosto com sabonete, nada, enfim. E aí, gente, fui olhar os outros vídeos dela, falando sobre o assunto. Ela manja muito. E mostrando a pele dela, vários antes e depois de outras pessoas que começaram a seguir a rotina. Da forma que ela compartilhava, muitas pessoas estavam tendo um resultado legal. Até pessoas que estavam com acne ativa, assim. Que não é o meu caso. Minha acne já tá mais sossegada, tem tempinho. Aí, comecei a ver. Falei, ah, acho que eu vou comprar esses produtos aí pra me ver. Como é que minha pele vai reagir. E parece estranho não lavar o rosto. Mas, ela fala muito sobre proteger a barreira cutânea da pele. Que a gente agride muito. E a nossa pele responde no dia a dia. Então, desde que eu comecei a fazer a rotina que ela ensinou. Eu mudei alguma coisinha ou outra. Mas, primeiro, eu vou mostrar pra vocês hoje a minha rotina da manhã. A da noite é um pouquinho diferente do que ela ensinou. Que eu percebi que funcionou melhor pra mim. Que é aquele negócio da gente ouvir a gente mesmo. A rotina da manhã, eu tenho feito assim, gente. Não lavo o rosto com sabonete. Eu entrei ali no chuveiro, tomei meu banhozinho. Lavei com água, tipo, enxaguei o rosto, assim. Deixei só a água do chuveiro mesmo cair. Agora, saí ali, sequei. E aí, começamos, de fato, com os produtos no rosto. E o primeiro produto que eu vou passar na pele é esse gelzinho aqui. Que eu vi ela indicando, falando dos benefícios do aloe vera pra pele acneica e tal. Inclusive, esse produto, gente, ficou muito conhecido. Tava esgotado em um monte de loja, né? Porque muita gente começou a comprar. Eu comprei no Mercado Livre, eu acho. Acho que foi no Mercado Livre. É um gelzinho. Então, lavei a pele. Só enxaguei, né, lá no banho. Aí, eu pego esse gelzinho aqui. Tá vendo? Ele é uma aguinha, ó. Ele é um liquidinho. Coloco aqui na mão, a mão limpinha. Daí, a gente molha o rosto com este gelzinho. Eu molho meu rostinho pra dar uma passadinha aqui, ó. Embaixo do olho, na pálpebra. E aí, com ele ainda molhado, com a pele molhada, dá pra você molhar a sua pele de vários jeitos. Ela explica, ela ensina, fala outras opções além desse produto. A gente vai vir com o hidratante, que eu nunca pensei usar esse tipo de hidratante na minha pele do rosto. Mas a minha pele adorou. Bota o hidratante e hidrata. Uma coisa também que eu comecei a fazer na minha pele, que antes eu percebia que eu era muito bruta, era pra usar as coisas muito, sabe, com muita força. Então, agora eu só coloco e com o dedo bem levinho, eu passo o produto. Qual que seja que eu esteja aplicando na pele, eu passo com a mão bem delicada. E aí, hidrata a pele ainda molhada do gelzinho anterior. O hidratante, ó. Engraçado que eu nunca pensei em usar esse tipo de hidratante. Eu estranhei no começo, porque ele é mais grossinho, né. É um hidratante bem potente, até porque ele é indicado pra pele seca e extra seca. Mas ele tem indicação pra usar no rosto e corpo, não é só no corpo, não. Mas é que falo, ó, que ele hidrata e ajuda a restaurar a barreira protetora da pele do rosto e corpo. Como eu falei, nos primeiros dias eu achei muito esquisito, assim. Eu achava que ele ia ficar ceboso. Na hora de passar, a gente tá com uma congelzinha, com coisa mais leve, né. Eu falava, gente, não vou dar certo usando esse hidratante. Hoje, eu já tô amando. Deixa eu focar direito aqui. Aí, o hidratante, a gente deixa secar no rosto. Eu adianto o processo com o meu ventiladorzinho, porque eu sou ariana, eu não tenho paciência nem tempo pra ficar esperando o hidratante secar naturalmente. Dizem também que não pode ficar usando esses ventiladorzinhos, porque evapora coisas do produto, que era pra entrar na pele. Mas eu faço isso com o ventiladorzinho, porque, pelos motivos que eu já falei pra vocês, não tenho tempo e nem paciência. E pra mim dá certo. Então, dou uma adiantada aí no hidratante. E, gente, deixa um viço na pele. Uma hidratação bonita. Ai, gente, tudo de bom esse hidratante. E aí, minha amiga, protetor solar. Tô usando esse aqui, ó. Da Nides, que eu comprei na farmácia numa promoção. Gente, eu não paguei 30 reais nesse protetor aqui. E ele é fator 70. Me surpreendi. Ele é outro, que é um pouquinho mais grosso do que eu prefiro em protetor solar. Mas, e aí, ó, é protetor solar. Senta lá, entendeu? Enche esses dedos aí de protetor, até um pouquinho mais de que isso daqui. Mas eu fico incomodada. Então, eu faço esse tanto aqui mesmo. Ó, é protetor pra essa pele aí. Fica protegida mesmo. E, tá vendo, ó, que ele tem até uma textura mais cremosa. Só que ele fica sequinho mesmo. Ele promete ali ser oil-free. E ele realmente, você passa. Na hora, ele fica com uma texturinha. Mas depois seca. E aí, ó, já seca. Essa quantidade de protetor que eu coloco, eu sempre passo um pouquinho na orelha. E desse também pro pescoço. E, gente, é essa a minha rotina de skincare de dia. Não lavo o rosto com sabonete. Até porque eu não passei nenhum tipo de ácido, né, na minha pele antes de dormir. Se eu passasse aí, sim, eu lavaria o rosto. Mas não passei. Tipo, minha pele tava limpinha, hidratada. Só dormi, entendeu? A minha fronha tá limpinha. Então, assim, não tem precisado mais que isso. E como eu falei, à noite minha rotina é um pouquinho diferente. Se vocês quiserem ver, vocês comentem aí que eu gravo pra vocês. A hora que eu tiver à noite gravando o vlog, eu gravo a rotininha da noite. Que é um pouquinho diferente daquela encina. Mas, ainda assim, eu dei uma mudada na minha rotina noturna. E, gente, a minha pele está outra, entendeu? Ela é maravilhosa, perto do que já esteve, olha. Só bênção dessa minha vida, viu? É o que eu falei pra vocês. Esse protetor, ele demora um pouquinho, mas seca. Então, ele ainda tá secando. Mas, gente, olha o vício que fica a pele. Olha aí, gente. Parece um olho na pele. É a mais bonita que vocês vão ver? Não. Mas, gente, vou botar uma foto. Como minha pele estava o ano passado. Agora, eu vou ajeitar um cafezinho da manhã. Vou colocar uns olhos pra cozinhar. Enquanto cozinho, eu vou catar bagunça, né? Que tem baguncinha espalhada que ficou de ontem. Eu fui deitar, fingi que não vi. Eu não gosto, mas... Porque eu gosto de levantar e tá tudo ajeitadinho. Cinco minutinhos que você tira na noite anterior faz diferença no outro dia, né? Mas, ontem, gente, eu já tava em clima de feriado, entendeu? Mas, ó, só pra finalizar o assunto que a gente tava conversando na hora que eu tava lá no banheiro fazendo o skin care. Essa semana, eu tive consulta com a minha dermato. Então, gente, eu faço essas coisas, mas eu vou observando a minha pele. Eu converso com a minha médica. Eu tinha uma sessão de MMP pra fazer, né? Que é o tratamento que eu faço pra alopécia. E eu também trato com ela, né? Faço um outro tratamento pra pele, né? Então, é um conjunto de coisas, de cuidados. Então, eu mencionei pra ela essa mudança na minha rotina de skin care e tal. Expliquei pra ela certinho como eu tava fazendo, como que eu tinha visto e tal. E ela até me indicou um produtinho, né? Pra minha queixa do momento, que são as manchinhas, né? Que ficaram, ó. Posar aqui, tá vendo? Tem bastante marquinha que eu ainda quero tirar. Aqui tinha uma espinhazinha esses dias, ó. Uma que saiu perdida. Eu vou também incluir um outro produtinho específico que ela me indicou pra essas manchinhas. Eu preciso comprar, inclusive. Então, assim, não tô fazendo isso na louca, gente. É o que eu falei pra vocês. A gente tem que ouvir o nosso corpo. Tem que dar uma conversada com o médico, né? Não pode sair fazendo, assim, as coisas à torta e à direita. Falando em que eu fui na Dermata essa semana, aqui tá a receita das coisas que eu preciso comprar, até desse produtinho que eu falei pra vocês. E veja bem, gente, como que eu saio das consultas com a doutora Lu. Ai, ela é maravilhosa. Inclusive, super indico. Você tá com queda de cabelo, com algum problema de pele. Gente, ela é uma dermatologista maravilhosa. Ela é tricologista. Ela é especialista em coisas do cabelo e tal. Então, eu tô tratando a questão também da minha alopecia hidrogenética com ela. Enfim. E aí, sempre saio de lá, ó. Abastecida de amostrinha. Mas quando eu digo abastecida... Olha isso, gente. Quando eu falo abastecida, é abastecida mesmo, gente. Olha o tanto de amostrinha. Amo! Já vou ajeitar café pra mim, pro bonito, que ele tá chegando. Ele saiu cedinho pra fazer um negócio com os amigos dele. Se fosse só pra mim, eu cozinharia um ovo só. Mas aí, já vou cozinhar dois pra nós dois. Vou fazer um negocinho com vocês que eu tô amando. Porque eu peguei uma enjoeira com ovo mexido, sabe? Eu vou enjoando, assim, de ovo. Né? Nos preparos. Aí, eu vou mudando pra... É... Jeitos novos. Esse jeito também aprendi no TikTok. Então, vou ensinar pra vocês aqui. O Bili veio do serviço ontem comendo um salgado. E eu vou guardar os moinhos, né? Porque na hora de fazer um estrogonofe, o sachê, ele tá em ouro. E esses guardanapinhos aqui, gente, fica uma dica feminina. Maravilhosa. Eu guardo pra carregar na bolsa. Sabe quando você vai num lugar, faz um xixizinho e não tem papel? Porque você carrega isso daqui na sua bolsa. Porque salva nesse momento. Ou então, sujou a mão, não tem onde lavar. Eu sempre guardo esses guardanapinhos de restaurante. Pra carregar na bolsa, que é um ótimo aliado, viu? Fica a dica. Tchau. 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 Achei que você ia morar lá. Oi, meu piscinho Oi, cozinha não vem pra nós Oi, meu piscinho Oi, meu piscinho Vai, meu piscinho Vai, mamãe Eu amo ela, viu Não me encosta, tá cheio de areia Bagunça recolhida e passado Casos de família Deixa eu ajeitar o café da manhã, gente Os ovos cozinharam nesse meio tempo Aproveitei, né, pra dar uma geralzinha na pia Recolher a roupa e guardar Tem mais roupa pra colocar pra lavar Porque assim, né, gente, louça e roupa Não feriada Enquanto o ovo dá uma esfriadinha, deixa eu montar uma mesa pra nós Aquele bonito ali Que demorou três dias na rua Enfim, ele não merece Mas mesmo assim eu amo ele Ó Vou colocar esse jogo americano, gente De macramê Que é a coisa mais linda Eu não preciso nem ficar falando só de olhar Vocês tão vendo, né Ela é da Atelier Leveza Da Rebecca Ela faz cada peça maravilhosa Tô encomendando mais uma com ela, inclusive Pra um cantinho aqui de casa Deixa eu pôr esse vaso Um pouquinho aqui mais pra trás Daí a louça, ó Vou colocar essa aqui Lá do Fica É assim que escreve, ó Acho que é Fica Atelier também No Instagram Olha que lindo Eu tenho o pratinho, ó E as xícaras do jogo É a perfeição, né Colher vou colocar isso aqui, ó Desse jogo com o cabo que imita bambu Lá da Santista Se meu cupom tiver ativo Eu vou deixar o link desse conjunto aqui na descrição pra vocês Tem um tempinho já que eu fiz Publi desse conjunto pra eles E é maravilhoso, né Mas eu não sei se ainda tá valendo meu desconto Se tiver eu vou colocar aqui na descrição Mas mesmo se não tiver eu vou deixar o link aí pra vocês Porque, gente, sempre tem promoção desse faqueiro E é maravilhoso Montei ali a mesinha do café Foi o tempo do ovo esfriar Agora eu vou descascar ele E deixa eu mostrar pra vocês Um jeito mara pra descascar o ovo Ó, você vai tirar a bondinha Onde ele fica aquele vácuo, sabe Então você tira essa bondinha aí Até você meio que achar aquela película Essa pelinha que o ovo tem aqui, ó Entre ele e a casca Aí, achou Você vai pegar uma colher Eu pego uma colher de chá Eu vi duas vezes lá no Instagram nesses últimos dias Que foi a Mônica, que é aquela nutricionista Eu acho que ela é nutricionista Que faz várias receitinhas e tal no Insta E também a minha amiga lá do blogão dos 20 tantos Ela fez um rios pra ensinar Ó, você encaixa a colher aqui, ó Bem nesse vãozinho, por baixo dessa pelinha E aí você vai circulando o ovo, ó Vai circulando ele assim E mulher, olha isso O bichinho sai inteirinho Vai fazendo assim, ó E olha que perfeição de ovo, meus amigos Aí agora vem a receitinha Que eu quero mostrar pra vocês com ovo cozido Você meio que corta ele assim, ó Com a colher mesmo, ó Uns pedaços grandes Daí, você vai colocar ovo cremoso Eu vou colocar aqui duas colheres de requeijão Se fosse um ovinho só, né Que eu ia fazer só pra mim Eu ia colocar uma colher só Então duas colheres de requeijão Você pode colocar creme de ricota Cream cheese, o que você preferir Vou colocar o meu restinho de lemon pepper Pode colocar sal, pimenta do reino O lemon pepper dá um macidinho, né E aí sal E aí você vai misturar isso aqui Quebrando o ovo Pra ele ficar pedaçudo Mas menorzinho Vai misturando assim, ó E apertando os pedaços dele Com a colher Vai ficar tipo uma pastinha, gente Tipo esse ovo Perfeito pra comer com torrada Com pãozinho Fica com aparência de maionese, sabe Não fica com o mesmo gosto, claro Porque não vai maionese Mas é muito bom Isso aqui é a salvação Pra quem enjoou de ovo mexido Ou então pra quem gosta de ovo cozido E quer dar uma variada Na forma de preparo, né Na forma de comer Fica a dica Essa pastinha fica mara E aí, Demorildo? Fica bom? Você tá sem moral comigo hoje E aí, ficou bom? Muito bom Não dá um tchan Essa mistura de texturas Fica cremosinho, ó Cremosinho e crocante Eu não aguento Eu falei pra ele assim Eu vou pegar uma outra fruta Porque só tinha meio mamão, né Eu falei, eu pego outra fruta Porque ontem eu comi a outra metade Falei, pode comer A metade toda Que eu comprei uma mão só, né Aí ele, não Vamos dividir esse aqui mesmo Não tem problema não Aí ele, ah, peraí que eu vou ali Pegar uma faca Falei, não Come metade Depois metade você me dá Parece coisa de irmão isso aqui Olha aqui Véio Você brigava com a tua irmã? Não é metade? Metade, metade Ó Não vai ser tudo Quatro dedos Ai, eu não aguento não, viu? Ontem não tinha louça suficiente Pra colocar a máquina pra funcionar Mas juntei com a louça do café da manhã agora E foi o ribastor Vou colocar a louça pra bater Gente, esse sabão da IP É ótimo, viu? Ele é muito bom Lava super bem a louça E tem um preço bem legal no mercado Fica a dica Eu recebi da marca pra testar E esse é o Acho que o segundo potinho que eu compro Desde a época que eu recebi assim Porque eu testei, gostei E virei cliente Ó Vou colocar a bonita aqui pra trabalhar Vou pôr roupa na máquina também Que recolheu Bateu mais Agora eu tava aqui fazendo o quê? Tirando as minhas medidas bem certinho Porque, gente Estou fazendo escolhas onde Só de olhar vocês já vão saber onde que é, né? Nasci Fechei parceria com ele, gente Tô aqui Fazendo as minhas escolhas Almocinho Aqui no espagueto Pedi um risoto E aí o invejão, ó Pedi o risoto também Bora comer Bora comer Vocês também têm Uma pessoinha Que fica só esperando Você não aguentar Tá bom, né? Vamos comprar um só E dividirmos Cada um com a metade Aham Tá bom Gente, ficava muito gostoso Esse risoto Mas muito gostoso mesmo Terminando minha H2 Aqui E Bom que Eu tô satisfeita Mas ainda sobrou um espaço Pra sobremesa Feriadando, né, ué? Chegamos E tinha caixinha pra mim Já vou mostrar pra vocês E, ó Passando pra pegar morango Que eu vou fazer um bolinho Pra nós Um bolinho de ninho Com morango A xícara que eu uso Como medida Tá aqui dentro da máquina E, ó Deixa eu aproveitar Pra mostrar pra vocês A loucinha Ó Sai limpíssima, gente E ainda quentinha Esterilizada Olha só Tudo Limpinho, ó Lava a louça É tão indispensável Pra mim Quanto máquina De lavar roupa Olha isso Olha o brilho Dessa louça, ó Tudo limpinho, gente Tudo de bom Esta minha amiga Trabalhadeira Coisa Antiaderente E plástico Ela não seca, ó Tá vendo que tem umas gotinhas ainda? Mas tá Limpinho Agora vidro Prato Copo Talher Sai tudo sequinho, ó Isso aqui tá bem seco E brilhando Se vocês quiserem uma resenha completa Sobre ela Me contem Eu já fiz lá no meu Instagram Mas se vocês aqui do YouTube Também quiserem Eu faço A minha, ó Só pra adiantar É a de oito serviços Da Brastemp Bom, então estão aqui Os ingredientes da massa Desse bolo Que é assim, minha amiga Se você não tiver Um dos ingredientes Dessa receita Eu sugiro que você Não desista de fazê-la E vai comprar Pra você fazer Porque é um bolinho Muito gostoso, gente Eu já fiz esse bolo Pra aniversário do meu pai E assim, todo mundo falando bem Não é aquele bolo Pra você desenformar e decorar Que ele fica mais molinho É tipo, pra você fazer Um bolo de pote Pra você deixar na forma mesmo Eu vou fazer na forma De fundo removível Porque pra mim Fica mais fácil tirar Pra poder cortar ele no meio E colocar o recheio Só que você pode fazer Em qualquer forma Só unta ela bem aí Pra você conseguir desenformar Certinho Pra poder cortar ele no meio Rechear com um ninho e morango Porque fica tudo de bom Eu já fiz várias vezes Só com um ninho Mas hoje animei Vou colocar um moranguinho também Os ingredientes das quantidades Eu vou deixar tudo certinho Aqui na descrição do vídeo Também vou falando pra vocês Então a gente vai usar Duas xícaras de farinha de trigo Quatro ovos Uma xícara de açúcar refinado Uma de leite E uma colher de sopa De fermento em pó Eu vou bater a massa Com o meu mixer Que ele tem essa ponteira Aqui de fuê Mas o ideal mesmo É você bater na batedeira Eu nunca experimentei Fazer essa massa No liquidificador Eu não sei se dá certo Você talvez pode tentar Bater na mão também Aqui tem que bater bastante Então mesmo se você não tiver Batedeira Não desiste de fazer essa receita Menina Porque é muito boa A gente vai começar Fazendo o seguinte Vamos bater os quatro ovos Primeiro com o açúcar Até ficar Bem Ele mudar de cor Ficar uma massinha Bejinha Assim Vocês vão ver A hora que eu mostrar E eu também já coloquei o forno Pra pra aquecer Pra hora que a massa estiver pronta Eu só colocar na forma E já levar pra assar Tá vendo como tá mais clarinho Assim mais airado Tá vendo com bastante bolinha Aí agora A gente vai juntar O leite E a farinha Vai colocando aos pouquinhos aí Batendo Até incorporar bem Ficar bem bonzinho Aí agora Junto o fermento E só Mistura Daí a gente vai levar Essa massa Pra assar Gente Aprendi com vocês A não untar a lateral da forma Uma seguidora Que é confeiteira Me deu essa dica Porque aí o bolo Não cresce No meio É a primeira vez Que eu tô Testando essa Essa dica dela Então Diz que não faz Aquela barriguinha Sabe Que fica geralmente Que o bolo cresce No meio Vamos ver se Vai funcionar Por aqui Dá uma sentadinha Na massa E vamos levar pra assar Vou assar A 200 graus Agora eu vou fazer A caldinha Que vai molhar O bolo Sabe Pra deixar ele bem úmido Que vai ó Uma xícara de leite Que eu já vou deixar Aqui nessa jainha Que tem a ponta Fica facinho Pra eu molhar A massa depois E aí Duas colheres De leite condensado Dá uma misturadinha E deixa ela Na geladeira Aí agora Eu vou preparar O recheio Separei aqui Uma Uma vasilha E aí a gente vai colocar Um leite condensado Um creme de leite 100 gramas De manteiga E uma xícara e meia De leite em pó Daí a gente bate Até ficar cremoso E daí Vou levar esse recheio Esse creme Pro congelador Até na hora de Colocar ele no bolo Que não vai demorar Muito tempo Mas é só pra ele Ficar bem gelado E mais firminho Eu ia colocar Na própria Bacia que eu Fiz Mas vou colocar nessa Porque eu não sei Se aquela bacia É temperada Pra essa troca De temperatura Agora sim Guardei a louça Na hora que eu tava Colocando A louça Que eu usei Pra preparar o bolo Na máquina Eu achei que eu tinha Desligado O forno Mas eu só acendi a luz Pra olhar Achei que eu tinha desligado Porque ele tava só assim Eu falei É só os minutinhos Que falta Pra eu poder Pôr a louça Na máquina E tirar Que ele vai chegar Ficar certinho Do jeito que eu quero Mas ó Quase que quenha Gente Quase Aí senti um cheirinho Falei Ué Ainda bem que eu olhei Porque Eu não tinha desligado Na minha cabeça Eu jurei que sim De qualquer maneira Eu vou cortar Essa partezinha Aqui de cima Tipo esse topinho Porque não deu certo Gente A dica De não Um tal lateral Ele Cresceu Apesar que parece Que tem farinha Que será que Ah Foi na hora De eu bater Da forma Escorreu aqui Farinha ó Pelo canto Será que foi por isso? Porque eu já vi Vários vídeos de confeiteira Também No tiktok E aí elas Realmente só untam Um fundo assim A maioria dos vídeos Que eu reparo Só tá untadinho No fundo E aí não faz Essa montanhinha Aqui ó Esse crescidinho No meio Então depois eu vou cortar E aí vai sair Essa parte aqui Deu uma Uma tostadinha ali Né Mas não Chegou queimar 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 o bolo Não Graças a Deus Pisericórdia Antes de começar A mexer com ele Eu vou deixar ele Dando uma esfriadinha aqui E vou aproveitar Pra pendurar a roupa Que eu deixei batendo Antes da gente sair Pendurei a roupa E bora Finalizar o bolo Ah eu vou deixar também Aí na descrição A medida da minha forma Tá? Pra você ter uma noção Aí se você for fazer É Essa receita Vou pôr direto Aqui em cima da minha mesa Tá o tabuleiro Da forma embaixo Então Não tem problema Porque ela vai ficar Deslizando E aí com uma faca de pão Eu vou cortar ele Primeiro esse topinho Só pra deixar ele retinho Mesmo O mais retinho possível De acordo comigo Né gente Vamos lembrar Que eu não sou Confeiteira profissional Esse é um bolinho assim Pra você fazer em casa E aí Agora na metade Mas olha só Como fica uma massa Fofinha Tá vendo? Aí eu já vou Voltar Aqui pra dentro Da forma E vou reservar Aqui a parte De cima Bom Agora lembra da caldinha Que a gente Fez pra deixar o bolo Molhadinho Vou colocar metade Dela Aqui Na parte De baixo E aí olha Nosso recheio Ó Como ele tá bem firminho Tá vendo? Bem cremoso Daí a gente vai colocar Três quartos Do recheio Lembrar de deixar Uma parte Dele Pra colocar Por cima Do bolo Opa Quase que eu não tô Lembrando aqui No caso Né Desfalhar ele Bem bonitinho Aqui Daí eu peguei A bandeja de morangos E deixei três Pra colocar Em cima do bolo Pra decorar E o restante Eu piquei E o segredo Eu aprendi esses dias Nos stories Da Franciele de Nogueira Ela deu uma dica Pra não soltar água O morango Na receita Diz ela que é Não picar o morango Muito pequeno Então eu cortei ele Na metade E na metade De comprido assim Tá vendo? Então eu vou colocar Os pedaços De morango aqui Aí agora A gente vem Com a topinha Do bonito Dá Uma fofada E aí a gente Cobre Com o restante Do creme Vamos espalhar Aqui Vamos peneirar Um pouquinho De leitinho Por cima E aí Vou colocar Os morangos Aqui Pra decorar Porque não é meu forte Então eles Por si só Já fazem O serviço Nota 10 Pra decoração Dela Né gente Misericórdia E esse bolo Fica pesadão Não sei se dou risada Ou se eu choro Peguei os morangos Quando tava gostando deles Daquele jeito Cortei assim ó Em fatias Bem pertinho Sem cortar No talinho E fiz isso aqui Fiz o que pude Pude pouquíssimo Mas ó Dá pra entender Que é um bolo de ninho Com morango Né E é isso gente Só que o que acontece Esqueci De botar A outra metade Da caldinha Na parte de cima Então Antes de cobrir Com a cobertura Fura ele Ai vai faltar Um moeadinho Aqui em cima Fura com o garfo Joga a calda Né E aí sim Você coloca a cobertura O ninho E o morango Agora Vou cobrir ele E levar pro congelador Pra ele gelar mais rápido Pra servir bem O geladinho Que a gente quer comer ainda hoje Né Mas se você for fazer sem pressa Se for servir pra sua família Faz um dia antes Que aí ele dorme De um dia pro outro Na geladeira Ou deixa umas 4 horas Mais ou menos gelando Tava ali mexendo No celular um pouquinho E o bolo segue lá gelando Enquanto isso Também aproveitei pra Abrir essa caixinha Que eu falei pra vocês Que chegou pra mim Né Tava lá na portaria Veio do pessoal da Relax Ó É uma marca que eu já trabalhei Ó eles mandaram aqui Vamos começar Nossa relação Com o presentinho Essa pra você hoje Entendemos que presentes São dados apenas Para pessoas que gostamos Por isso Sinta-se livre Para passar adiante Ai que fofos vocês Eu que agradeço Olha só A Relax é uma marca Que faz cosméticos em barra Eu já fiz publi pra eles Lá no Instagram E é uma marca Incrível que eu conheço Ó Há muito tempo Acho que eles foram Uma das primeiras empresas Que me mandaram recebidos E aí nessa caixinha Ó Veio esse shampoo Em barra E gente Isso aqui é muito legal Produto em barra Porque rende De um tanto Que vocês não estão entendendo É perfeito Por exemplo Carregar pra viagem E tal ó Porque não ocupa espaço Não corre perigo De vazar Nas roupas E o cheiro De melancia Que tá aqui Vocês não estão Me entendendo E aí é assim ó É um shampoo em barra Literalmente Aham Ai Tete Essa beitinha Nossa Muito cheirosinho E aí você vai fazer como Você vai molhar o cabelo Pegar essa barrinha E esfregando assim No couro cabeludo Ela já vai Fazendo a espuminha Rende muito Tem o shampoo E o condicionador Aqui Ai que legal E aí tem Sabonete em barra Hidratante Até máscara De hidratação Enfim Tem uma barrinha deles Que eu adoro Que é esfoliante Pro bumbum Menina Ajuda tanto Com aquelas Sabe aqueles Aquelas espinhazinhas Aquelas bolinhas Que fica na bunda Às vezes Na pele ali É mara Porque ajuda A tirar Ó o condicionador Ele é mais cremoso Tá vendo Tá até brilhando Ai Nossa Dá vontade de comer Eu amo coisas Que tem cheiro de melancia Muito obrigada Viu relax Adoro vocês E esperei o máximo que deu Que não foi muito Vamos cortar esse bolo Gente Tamo aguado Pra comer um docinho A gente almoçou Comemos um risotinho E aí temos agora A sobremesa Que dia light Meus amigos E veja bem Se tem base Um negócio desse Gente Esse bolo Fica muito bom E aí ó Faz falta a caldinha Pra regar a parte de cima Viu Então não seja que nem eu Deixa a sua calda Bem à vista Quanto mais molhadinho Melhor né Mas ó Ficou lindão E uma delícia Tá bem cedinho Eu tô aqui editando Esse vídeo Tô falando baixinho Porque o Belém ainda Tá dormindo Mas me despedi de vocês Espero que vocês tenham gostado De mais um Patflix Se vocês gostaram Deixa o like pra mim Se fizerem a receita Me marquem lá no Instagram Se vocês tiverem Instagram Ou comenta aqui Deixa seu feedback Pra nós Obrigada pela companhia Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau